Além da Serra Fiz um verso como o vidro No cantar do sabiá Esqueço agora a pé de cedre e a palmeira A frondosa arueira e o meu jequitibá Porque de todas que enfeitaram minha vida Foste tua mais querida Eu te amo, Jatubá Jatubazinho, verde sonho que floresce Muita gente te conhece Mas não sabe o que há Talvez estranhem que te guardem na memória Mas quem sabe da história Certamente entenderá Senti no rosto o sobrar da brisa mansa E um perfume de esperança Sempre que passei por lá Em tua sombra encontrei pureza e calma E do fundo de minha alma Eu te amo, Jatubá Mas no transcurso desta vida engraçada Muita coisa está mudada De uns tempos para cá Um grande incêndio de maldade e tolice Destruiu toda a meiguice E agora o que será? O verde tronco é madeira enegrecida Minha árvore querida De repente ficou má Embora nunca mais eu passe a teu lado Em memória do passado Eu te amo, Jatubá Eu te amo, Jatubá Eu te amo, Jatubá